Pois é né meus queridos, o Sifu acabou de sair aí, eu joguei, eu já tinha sido surpreendido pela beta dele, eu achava um jogo bem interessante, o meu único contraponto quando eu joguei na beta foi que o desempenho dele no PC, a otimização dele estava bem ruinzinha, mas desde a demo lá de um mês atrás que eu joguei, até agora o lançamento, a otimização melhorou bastante do meu ponto de vista. O Sifu é um jogo que está disponível pela Epic, se você for comprar inclusive, usa a nossa tag de criador, essa que está aparecendo aí na tela para vocês, eu estou sabendo que está tendo um cupom lá na Epic, eu vou deixar o link na descrição, não sei se está funcionando ainda, que você ganha R$50, dá para você pagar R$25 no Sifu na Epic, e nos consoles infelizmente, no Play, acho que está mais de R$200, está caro, mas enfim, o que é o Sifu, a gente vai começar sobre esse jogo, e o porquê que ele é muito, mas muito mais difícil que o Sekiro, e porquê que eu estou comparando justamente com o Sekiro, então antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, lembrando que vai ter sorteio de outro link para a galera, então acesse aí o link na descrição para participar das lives, puxa o seu banquismo aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Sifu basicamente é um beating up, é um beating up, de Kung Fu, com um elemento de hug light, é assim que eu gosto de definir ele, mas que também ele tem uma forte, não sei se é uma inspiração proposital, mas realmente, ele tem um sistema muito parecido com o Sekiro, de postura e combate, foi por isso que eu comparei com o Sekiro, acontece que você pode atacar e defender, além dos combos que você pode fazer, e todos os inimigos e você possuem uma barra de postura, essa barra de postura dos inimigos cresce conforme você vai batendo neles, eles vão defendendo, e também cresce conforme você defende no tempo correto, é como se fosse o Perry do Sekiro, só que com defesa de mãos e braços aqui, né, porque não tem espada, quer dizer, é, até tem objetos que você pode usar, mas eles quebram um tanto rápido e são temporários para você usar, você vai na mão mesmo, tá, então é muito parecido nesse quesito, a barra de estamina, basicamente o sistema de estamina, basicamente é idêntico ao de Sekiro, se você está familiarizado com o Sekiro, você vai entender a barra de estamina muito rápido, como ela funciona e como quebrar a postura de alguns inimigos, é basicamente isso, só que a dificuldade desse jogo, ela é muito, mas muito pior que o Sekiro, e eu acredito que é pelo fato do elemento rugelite dentro do jogo, ele não é um rugelite, ele é um rugelite do meu ponto de vista, o jogo funciona como? Você seleciona a fase que você quer ir, você vai ser jogado num cenário da fase, e essa fase é quase linear, tá, ela tem atalhos que você pode desbloquear depois, mas ela é basicamente uma fase linear onde você vai sentar o supapo em todo mundo, tá, apareceu um tiozinho ali? Você pode sentar o supapo nele, em quem você quiser, então você basicamente vai andando pelos cenários, você vai derrotando os inimigos, e no fim vai ter um boss, onde você vai terminar um cenário, e você vai ir pro próximo. Mas, como eu disse, tem elementos de rugelite, o que acontece quando você falece nesse jogo? Na verdade, quando você falece, você ganha um contador de morte, e esse contador de morte, ele vai duplicando, ele vai acumulando, e você vai envelhecendo, então, por exemplo, você morreu 3 vezes, né, você tá com 3 no número de contador de morte, você tá com 22 anos, quando você morrer, você vai pra 25, e você vai ganhar mais um contador de morte, então você vai ficar com 4 contadores de morte, ou seja, na próxima vez que você falecer, você vai pra 29 anos, e ganhar mais um contador de morte, falecendo de novo, você vai pra 34, mais um contador de morte, vai ficar com 6, Então, conforme esse contador de morte vai aumentando, cada vez que você morre, mais velho você fica rápido. E, quais são as consequências dos prós e os contras? Quando você tá novo, você tá com o HP no máximo, porém você dá menos dano. Quando você fica velho, o seu HP máximo é diminuído, e você dá mais dano. E, a idade vai até 70 e pouco, você já tá na casa dos 70, a próxima vez que você falecer, você faleceu de vez. E, né, aí quando você falece, o jogo simplesmente reseta, não interessa, você tá lá no final da fase. Você vai resetar e vai jogar ela tudo desde o início, tá? E, você vai ser carregado pro próximo level. Então, aconteceu comigo, eu travei na segunda fase, que é difícil para um chuchu aquilo ali, E, eu falei, vou voltar na primeira fase, vou fazê-la melhor, agora que eu aprendi um pouco mais do jogo. E, vou tentar chegar na segunda fase com uma idade boa, porque eu tava com quase 40 quando eu cheguei na segunda fase. E, eu refiz e tava chegando na segunda fase com 20 e poucos anos. Então, ficou bem mais confortável. Ou seja, quando você passa de fase, a sua idade, ela não reseta. Então, se você terminou com 50 anos, você vai pra sua fase com 50. Ou seja, o número de vezes que você pode morrer vai diminuir muito, porque você pode chegar no máximo 70 anos. Isso que deixa o jogo muito difícil. E, o único elemento dele de Rug Light é que, conforme você vai explorando o mapa, você desbloqueia atalhos. Você pode pegar uma chave, alguma coisa. Então, você pode voltar naquela fase e o atalho vai estar desbloqueado ainda, quando você falecer. Então, isso ajuda, né? Porque, depois que você desbloqueou um atalho, se você quiser fazer de novo a fase ali, você pode simplesmente pular um pedação dela, às vezes, se você liberou o atalho. Isso ajuda bastante. E, bem, depois disso, você tem habilidades. Essas habilidades também, você vai perdendo, conforme você vai ficando velho. Algumas habilidades somem, você perde. Você pode fazer upgrade nessas habilidades. Elas vão resetar quando você falecer. Mas, algumas habilidades que você upou, por exemplo, na fase anterior, elas vão com você pra próxima fase, junto com a sua idade. Então, isso daí também faz você ter que ter um senso de gerenciamento. Você tem que ir tentar ir ao máximo bem na fase anterior, porque, na próxima, se você for mal, aquilo vai te prejudicar e muito. E o combate do jogo é, basicamente, ataques fortes, ataques fracos com combos. Você pode fazer rasteiras. Você pode apertar duas vezes pra frente um triângulo e ele vai dar um chutão ali. E vai tentar diminuir a postura do inimigo. Você pode esquivar também. Além de só defender no prévio, você pode se esquivar. Que é uma coisa um pouco complicada a esquiva do jogo, que eu ainda não aprendi muito sobre ela. Eu vi que dá pra você se esquivar no lugar também. É meio complexa. Mas eu acho que quando uma asteriza esquiva, o jogo fica um tanto mais fácil. Você pode, ali também, ter os seus combos. E você pode, também, usar um combo que, tipo, meio que deixa o inimigo vulnerável. Você pode desbloquear, por exemplo, uma rasteira. E isso daí é uma barra que você tem. Ela vai enchendo conforme você vai se defendendo. Então, você, por exemplo, pode atacar nos olhos. Se você ataca nos olhos do inimigo, fica, tipo, segurando o rosto. Você tem uma janela ali que ele tá exposto pra você dar um ensupapo nele e tirar um pouco mais de dano. E, cara, vamos pra dificuldade desse jogo. Esse jogo é muito difícil, tá? Não é difícil num geral. Assim, você passar por uma fase do jogo, ele não é difícil. Mas você consegue. O grande problema é que os seus erros, eles se acumulam pra próxima fase. Então, se você passou numa fase por um tris, por um tris. Mais uma vez você morria. Cara, a próxima fase vai ser um inferno. Então, o problema, né? A dificuldade desse jogo, que deixa ele muito mais difícil que o Sekiro pra mim. É que você precisa masterizar as fases pra você ter uma fase mais confortável lá na frente. E isso é bizarro, né? Porque se você vai lá, faz a fase número 2, por exemplo. Como eu fiz. Eu tô ferrado. Eu vou ter que refazer a fase número 2. Mas, eu fiz a fase número 2 lá. Eu terminei, acho que, uns 50 e poucos anos. Eu tinha, tipo, mais 3 vidas pra próxima fase. Eu chegava no 70 muito rápido. Ou seja, eu já tô indo pra próxima fase, pra terceira fase. Mas, meio velhinho já. E isso me ferrou muito. Então, eu vou ter que voltar ainda na segunda fase. Refazer ela e tentar terminar no level mais baixo possível. O ideal é você tentar ficar no level 20, 30. Todo início de fase. É quase você não morrer numa fase. Isso que deixa o jogo bem mais difícil. Pra mim. Eu ainda não terminei ele, né? Eu não sei se vai ter mecânicas, assim, que vão me ajudar a diminuir a idade mais pra frente. Se são mais tranquilos, conseguiu também. Não sei. Mas, é bem complicado. O maior ponto negativo pra ele, que eu encontrei, foi a câmera. Nossa, que câmera desgracenta, cara. Nossa, que ódio essa câmera. Se reclama, a galera reclama da câmera do Dark Souls, joga com essa câmera pra você ver. A câmera realmente me deu alguns momentos de trollagem e frustração. Eu ficava tiltado, às vezes, só por causa da câmera. A questão ainda, um extra do combate, é que você pode usar objetos do cenário. Tem um upgrade que você pode usar, que você pode atacar, jogar cadeira, por exemplo, dos inimigos. E tem os objetos que você pode pegar, tipo, cacetete, piragicano, faquitias. E você pode usar pra atacar os inimigos. Isso daí quebra a postura deles bem mais rápido. Dá muito mais dano nos inimigos mais rápido. Mas, com a sensação, essas armas quebram. Também com upgrades você pode diminuir um pouco isso. Mas, elas quebram com uma ótima facilidade. Mais rápido que as armas de Breath of the Wild, pra vocês terem noção. Quebra bem rápido mesmo. Então, são usados assim. Se eu usem 4, 5, 6 inimigos, ela quebra. Tá? Mas, é útil. São bem úteis aí, essas armas. E, em geral, é isso, cara. O Sifu. Tá me fazendo Sifu mesmo. Você vai Sifu muito nesse jogo. O nome dele faz bem juiz. Tá? Eu acho que não foi proposital. Porque eu acho que não tem nenhum brasileiro lá. Mas, você é Sifu mesmo jogando esse jogo. Porque, ele é bem difícil. Mas, ele é bem gostoso de jogar. O combate é bem divertido. Você tem aquele senso de superação. De que você tá progredindo. Quando você refaz a fase. Você vai vendo que, pô, tá ficando mais fácil. Eu tô conseguindo. Tô melhorando minhas habilidades. Tô jogando melhor. Então, você tem essa sensação de que você tá progredindo no jogo. E o combate dele é bem divertidinho. Com atenção pra essa cena aí. Totalmente inspirada em Old Boy. Que é um filme excelente coreano. Muito bom. Essa cena aí me relembrou do filme. Eu achei muito da hora. Enfim. É um jogo bem legal de Kung Fu. Pra quem curte luta. Beating ups. Com combos ali. Alguns combos. É um joguinho que pode ser divertido. Principalmente se você joga no PC. Porque ele tá bem baratinho. Se você conseguir esse desconto da Epic. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa pré-review aí. Seja lá o que possa chamar isso aqui. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Obrigado.